Para a defesa do esporte, vai sair com a Selma, Selma recebe, domina, vai tentar a bola, grande bola, vai sair no gol do esporte, GOOOOOOOL! GORRO NEGRO! E GOOOOOOOL! E GOOOOOOOL! Casar, casar, casar! Rogério! E GOOOOOOOL! O meu time é a alegria da cidade! Bola longa, enfiada no meio da defesa, Rogério foi! Goleiro chegou na meia lua da grande era e foi triplado! E balança rede, Silvério! Vai ao delírio a torcida do esporte! Vem para Michel, Michel recebe, tenta o cruzamento, olha a bola na área, chegou Rafael Marques, entre três, tocou para trás, GOOOOOOOL! E GOOOOOOOL! E GOOOOOOOOOOOL! E GOOOOOOOL! E GOOOOOOOL! Está cantando a galera do Bruno Negra, na entrada da grande área, uma lapada de pé esquerdo de Gabriel, foi no ângulo, balança rede, Antônio Gabriel. E tudo começou com Michel Bastos pelo lado direito, cruzamento na grande área. Lá vai o esporte pela direita, opa! Foi na mão dentro da área, bandeira está se malando, vamos ver se é pênalti para o esporte. Pênalti! Pênalti! Pênalti para o esporte! Pode passar na frente outra vez, correu, bateu, legal! Pênalti! Pênalti! Calma! Outra vez! Pênalti! Pênalti! O meu time é alegria Michel Bastos Porra do lado Direito e o goleiro Caiu pra esquerda Balança a rede Antônio Gabriel E aí uma cobrança para o Vitor Se quer sair na foto Michel Bastos